Quatro coisas que você precisa parar, parar de uma vez por todas agora mesmo. Quer ter sucesso no digital? Quer fazer com que o seu negócio cresça? Quer fazer com que a sua comunicação seja desenvolta e eficiente para que você consiga se comunicar? Pare, pare com essas quatro ações neste exato momento e você vai ver quanta diferença você vai ter em pouco tempo. Eu aqui realmente acredito no seu potencial aí, tá ok? E é por isso que eu tô dando essa bronca que vem aqui de dentro de mim, assim, ó. Falar assim, acredita em você, por favor, acredita em você. Você pode, você consegue, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer isso acontecer. Não é para os grandes, é para os pequenos também, porque o pequeno pode se tornar grande, né? Vamos pensar lá, né, gente? Vamos pensar o que a gente pode construir na nossa vida. Essa internet tá só o oceano ainda, gente. Tem muita coisa pra rolar, tem muita coisa pra acontecer, tem muita oscilação que ainda vai acontecer, tem muita oscilação que ainda vai vir e você só tem que estar pronto com a prancha certa, com a onda certa, sabendo olhar para a real onda, para que você possa realmente surfar também, junto com essa galera que tá chegando, surfar nesse oceano azul, tá bem? Então vamos lá. Quais são as quatro coisas que você precisa parar agora mesmo, pra que você consiga finalmente se comunicar e através da sua comunicação dar mais atividade, trazer mais resultados para os seus negócios? Primeira coisa é, pare de se comparar. Por que pare de se comparar, gente? Quando a gente fica se comparando, a gente tá querendo meio que assumir o lugar do outro e a gente nem sabe qual é a dor de barriga que o oceano tá tendo naquele momento. Vamos falar sério, né? Às vezes você tá ali achando que o oceano tá abafando, que ele tá ganhando rios de dinheiro e ele tá lá se comunicando, fazendo o trabalho que era pra você também estar fazendo. Então, não se compara, não se compara. Faça o seu trabalho, faça o que você precisa fazer. Se comunique, traga o seu conteúdo, a sua visão sobre esse assunto, sobre aquele assunto que você domina, sobre aquele assunto que você fala. Traz, traz com a sua característica, traz com a sua imagem, traz com o seu ponto de vista, para o que você veio. Mostra o seu objetivo, mostra como é que você pode realmente ajudar as pessoas. Faça, faça o seu lado sem se comparar. Sem se comparar, beleza? Vamos para a nossa segunda situação que você deve parar agora de fazer. Pare de se julgar. Ai, de mim, Édipo Rei. Oh my gosh, lá vem eu de novo, né? Com o meu querido Édipo Rei. Gente, seguinte, quando você se julga, você tá falando a seu próprio respeito. Você está criticando a si próprio. Você está trazendo imperfeições para você. Isso é julgamento. Eu não estou falando sobre refletir, sobre melhorar, sobre pontuar coisas que você pode melhorar, crescer, desenvolver. Estou falando sobre julgamento. Ai, porque eu sou feia. Ai, porque é a minha imagem. Ai, porque é a minha voz. Ai, porque é isso. Ai, porque é aquilo. Ai, porque é tudo isso. E então você não faz o seu trabalho. Você não faz aquilo que você precisa fazer, que você quer fazer. Porque você quer colher os frutos de tudo isso. Então, enquanto você estiver se julgando, se achando a feia, se achando a voz de Itacoara rachada, se achando a pessoa que não sabe falar, você vai continuar sendo essa pessoa. Agora, se você fala assim, ai, a minha voz é muito fina. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar para que a sua voz fique melhor, para que a sua fala se comunique com mais facilidade. Então, trabalhamos o ponto sem julgamento, mas com técnica, com cuidado, com progressão, com desenvolvimento. Tá bem? Então, é diferente de julgamento. Conseguem trabalhar essas duas coisas ali na sua mente? Ok? Então, uma é julgamento. É aquela que te atrapalha. É aquela ação que te atrapalha. A outra é a reflexão. É aquela que faz com que você olhe para algum detalhe, que você fala, nossa, isso daqui pode melhorar. E você trabalha a sua habilidade. Você, passo a passo, construindo um degrau, depois do outro, e o outro, e o outro. Trabalha a habilidade mais necessária, depois trabalha a outra, depois trabalha a outra. E, enquanto isso, vai aproveitando essa jornada de aprendizado, vai aproveitando essa jornada para já ir mostrando o seu caminho. Não adianta falar, eu vou ficar pronto primeiro e depois eu vou começar. Não, você começa e vai ficando pronto, e vai se preparando, e vai mostrando a sua jornada, vai mostrando a sua linha evolutiva. Então, nada de auto-julgamento, nada de ficar fazendo de vítima, nada de ficar se desmoralizando perante os seus próprios olhos. Então, vamos lá, pare de se comparar, pare de se julgar, e pare de se fazer de vítima. Você não é um coitadinho aqui, meu amor. Você não é um coitadinho. Quarta coisa, quarta coisa, que você precisa parar agora mesmo, parar de interromper o seu desenvolvimento e o seu sucesso. Eu falei isso, já. Eu já venho falando isso desde a primeira situação, porque quando a gente fica ali, se comparando, se julgando, se fazendo de vítima, a gente também está parando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e o nosso sucesso. A gente para a possibilidade, a gente fecha as portas, bum! A gente fecha as portas das possibilidades que a gente pode abrir quando a gente se comunica, quando a gente para de se julgar, quando a gente para de se comparar, quando a gente para de se fazer de vítima, quando a gente para de impedir o nosso desenvolvimento e o nosso sucesso. Por quê? Gente, quando você consegue enxergar um pequeno degrau que você vai fazer, olha aqui, o que eu preciso trabalhar agora para conseguir fazer o meu primeiro vídeo? Ah, eu preciso trabalhar a minha fala. Então vamos, vamos trabalhar a sua fala, vamos trabalhar a sua dicção, a sua articulação. Não, o problema é o meu tom de voz. Então vamos trabalhar o tom de voz. Meu problema é a postura, parece que eu estou sempre esquisito, eu não fico bem diante da câmera. Então vamos trabalhar isso, vamos fazer com que isso fique bem então diante da câmera. Por quê? Porque todo esse trabalho, todos esses trabalhos de habilidades que a gente vai desenvolvendo, eles são trabalhos que vão abrindo as portas para você. Se você não fizer isso, você vai estar parando o seu desenvolvimento e vai estar parando também o seu sucesso. Quer abrir? Vamos trabalhar. Quer fechar? Continua ali, fazendo tudo isso, se comparando. Porque o vizinho é melhor do que eu, porque o outro é melhor, porque o outro é melhor, porque o outro é melhor. E se julgando, ai de mim, ai de mim, ai de mim. E se fazendo de vítima, coitadinha da pessoa aqui. E então, fechando a porta para o seu desenvolvimento e para o seu sucesso. Eu espero que essa bronquinha de hoje tenha acordado o grande poder que existe aí dentro. Bem aí dentro, sabe? Sim, aí dentro de você, que você acorde e veja que esse oceano também pode ser seu. Que você faz parte dele. Que isso não é para os escolhidos. Não existe essa história de os escolhidos. Olha, aquela pessoa teve sucesso. Por quê? Não. Gente, não é assim. Tá? Então, não fique com a raiva dos amiguinhos que estão tendo sucesso. Faça o seu sucesso. Faça o seu sucesso. Agora, começamos. 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 Começamos.